Sr. Presidente, acaba de tomar posse. O que espera do futuro da Guiné-Bissau? Minha senhora, acompanharam o meu discurso, eu penso que é chegar o momento da Guiné-Bissau a firmar-se no estado das nações. Eu espero uma Guiné-Bissau próspera, uma Guiné-Bissau unida, uma Guiné-Bissau reconciliada. O objetivo número um, para que todos esses fatores tenham um lugar adequado, é preciso o facto que na Guiné-Bissau dediquemos ao trabalho. E como é que vê esta relação Cabo Verde-Guiné-Bissau atualmente? Deve ter reparado a conversa que eu estou a ter com o meu amólogo, presidente de Cabo Verde. O que vamos fazer nos próximos tempos realmente é criar um encontro regular para podermos consertar pontos de vista. A ver se conseguimos encaminhar juntos. Cabo Verde está com muita experiência. Na área, sobretudo, da presidência da República, eu já pedi ao presidente de Cabo Verde que eu gostaria constantemente de estar a consultá-lo e tentarmos consertar os pontos de vista relativamente a matérias que nos é comum. Ao fim e ao cabo, Cabo Verde e Guiné-Bissau é o mesmo regime que é o semipresidencialismo. Nós pensamos que nós os dois nos complementamos e poder fazer, mais do que nunca, Guiné-Bissau e Cabo Verde mais reforçados do que nunca, em termos de relações. Está a tentar ganhar, reconquistar a confiança com a comunidade internacional? A confiança da comunidade internacional, penso eu que a partir de hoje já está reconquistada, senti. Veja na tomada de posse, estiveram 10 chefes de Estado, embora sendo da subregião, mas também temos outras entidades muito importantes, tipo a União Europeia, a União Africana, a UEMOA, a CDAO. A Guiné-Bissau já conseguiu reconciliar-se com os seus próprios parceiros. Acha que esta visita do senhor presidente da República de Cabo Verde é mais um passo também para melhorar as relações entre Cabo Verde e Guiné-Bissau, tendo em conta os últimos acontecimentos? A vinda do presidente na tomada de posse, para nós é extremamente importante, não tem nada a ver com as relações entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Nós, na Guiné-Bissau, vamos fazer tudo para que não volte a acontecer o que aconteceu no passado. Vamos fazer tudo para reconciliar os dois países, para podermos andarmos juntos para o bem dos dois países. E vão fazer de tudo também para que não haja mais golpes de Estado? Vamos trabalhar na Guiné-Bissau para que não volte a haver situações que houve no passado. não diria terminar com o golpe de Estado, mas eu diria que a democracia vai finalmente ganhar contra outra forma de ter acesso ao poder. O poder será conquistado na urna através do voto do povo. E aos guineenses que se encontram em Cabo Verde, quero deixar uma mensagem especial. Eu sei que muitos estão a trabalhar em Cabo Verde. Aplausos. Aplausos. Aplausos.